Muito bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Marais, Alvorando, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mostrando aqui para vocês exatamente, meio pinto comendo arroz, tá? Nós vamos ao médico agora à tarde, portanto resolvemos fazer esse vídeo agora pela manhã. Vídeo que era para ter sido feito ontem, né, pelo trazido para passear um pouco aqui, mas choveu muito ontem, foi muita chuva e não tivemos tempo. Agora ele está comendo aí um arrozinho, né, feito ainda há pouco, esse arroz não é de ontem, não é de hoje, feito ainda há pouco, depois vai comer aqui alguma, um pouquinho desse mato aqui, dessa clorofila, né, que tem aqui, e nós vamos ao médico, ao chegarmos ao médico nós colocaremos, é, um pouco de milho para o mês, um pouco, não, o suficiente, né, para encher o papo. Observe como está ficando cada vez mais bonito, né? E aí, garoto, beleza? Grande camucinense, rapaz. Morou muito tempo no Piauí, tem saudade do Piauí? Piauí é a terra de um dos maiores galistas que o Brasil já teve, né, o grande Lino, rapaz. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, de vivenciarmos momentos, épocas, né, de grandes galistas, e o Lino foi um deles, né. Nós tivemos, assim, fases, né, grandes galistas que aparecem em determinadas épocas, como os melhores e tal, depois começa todo mundo a enfrentá-lo e tal, o que ocorre? É que, geralmente, a galera começa a comprar galos do mesmo nível do galista famoso, a cruzar coisas boas e começa a enfrentá-lo. E aí, pronto, acaba aquela figura, assim, do mito, né, e passa a ser um galista, como todos os outros são. Porque a questão é que não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto, que é o ponto da questão. Aí, o que ocorre é que todo mundo tem galo bom, né, hoje em dia, né. Todo mundo tem galo bom. Aí, agora, tem aqueles caras que conseguem fazer uma publicidade maior, né, pra vender, né. Principalmente os vendedores de galos. Os caras que vêm de galos, vêm de ovos, vêm de galinho, vêm de pinto, em grande quantidade, né, eles procuram fazer uma publicidade grande, porque são verdadeiros empresários do mundo e do galismo, né. Na época que eu criava galo, quando era criança e adolescente, até cheguei, como adulto, a criar galo durante muito tempo. Até quando não era realmente proibido, né. Quando era apenas uma contravenção e a polícia não perseguia, ninguém, a justiça também, ninguém perseguia. E foi uma infelicidade, né, desse nosso, de um ex-presidente da República, que só passou nove meses no poder, com nove meses de mandato, né, como presidente da República, ele renunciou. A única coisa que ele soube fazer, que ele fez na vida dele, foi colocar a briga de galo como contravenção, porque ele teve um problema com o galista na vida dele, para se vingar do galista, ele não teve o coragem de fazer nada com o cara, aí acabou atingindo a todos, colocando a briga de galo como contravenção. Foi o presidente, o ex-presidente da República, Jânio Quadros, né, que na época da campanha dele, ele usava uma vassoura como símbolo, né, da campanha, dizer que ia varrer a corrupção no Brasil e tal, e tal. E a única coisa que ele fez foi proibir briga de galo. Aí, esqueceu a vassoura, esqueceu tudo, e com nove meses de mandato, renunciou, né. Se a gente se abrindo aí. Ah, olha aí, já foi para a clorofila aí, ó. Já foi para a clorofila. Opa, bom dia, senhora, tudo bem? E aí, coronel, posso filmar o senhor, coronel? Aí, rapaz, mas tem um bocado de gente aqui que não tem vontade de ser artista. Esse coronel aqui foi saudade comigo, da polícia. Gente muito boa. Como é que vai? Filmadura? Cara bacana, mas não quer ser filmado, então vamos prosseguindo aqui com a história. O que é isso aí? História de galo, isso aqui é um pinto. É o meu pinto, viu? Se você nunca viu o meu pinto, veja agora aí. Não tinha morrido não, seu pinto? Hã? Não, não, meu pinto tá aí. Esse pinto aí eu ganhei de presente, tá com uns quatro ou cinco dias. Aí fiquei chamando de meu pinto, meu pinto, meu pinto e aí pegou o apelido. Meu pinto. Nesse bem ele tava maior, não tá? Não, rapaz, ele tá bem criado aí, porque ele é alto. Ele, realmente esse pinto tá lindo. Ele, 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 é porque ele é alto. Aí o coronel aqui, o coronel passou a vida prendendo gente, né? Na polícia. Aí ele não entende muito de pinto, não. Ele entende de pássaro, né? Ele criou, criou muitos pássaros. Ave Maria. O homem não mostra isso aí não, pelo amor de Deus. Não, pode não, pode não. Se botar aqui, nós estamos aferrados. Valeu, garoto. Boa sorte, hein? Mostrar só as pernas do coronel, ó. Ô, coronel, vai gente boa. Tá com Deus, né? É amigão, amigo de infância. Amigo de infância. Aí, veja bem, ele que tava perguntando, achando que o pinto tava magro, era? Rapaz, aí eu perdi o fio da miada, como se diz, né? Na, como se diz na gíria popular. Não lembro o que eu tava falando. Pois bem, a questão do pinto, do pinto. Aí eu falei, nos grandes galistas do Brasil, tinha, mano. Por exemplo, o Lino, o Lino brigou, o TVF, porque aquele brigou. Ele ganhou, garoto, beleza? Que é gente boa, pode filmar de posto. Aí, veja bem, olha a rua como tá bonita, como tá linda e maravilhosa. Aí, o que é que ocorre? Lino, lá do Piauí, ele teve a época dele, né? Que ele brilhou, foi considerado um dos maiores galistas do Brasil. Aí teve o Toulon, aí teve o Batata, teve o Mutran. Mutran é do Pará, né? E tantos outros, né? Tiveram aí o seu ciclo de destaque no Brasil inteiro, Como sendo um dos maiores, ou o maior galista na época, né? E hoje nós temos aí, em Pernambuco, né? Muito falado agora, inclusive o colega meu hoje vai dar um vídeo dele pra mim. Mostrando lá, mostrando um galo, mostrando um pintinho e tal. O pintinho, na sua, ele deu de presente pro colega dele. Então nós, é, o Pisca, né? Mandamos um abraço aí para o Pisca. Pisca, ele é... Pernambucano. E, segundo as informações que nos foram passadas, né? Aí hoje é considerado um dos maiores galistas do Brasil e do mundo, né? Aí assim vai acontecendo. Aí quando a turma vai enfrentando, vai comprando os galos. Ah, eu falava na galera que vende galo, né? Aí, durante esse período de divulgação desses grandes galistas, Eles fazem muitas apresentações bem-sucedidas, né? E tem árvores de uma genética boa, de uma ótima genética, né? De uma ótima genética, genética consistente, procedência, formidáveis. Aí eles começam a se destacar e a vender muitos bichos. Só que eu sou de uma época que, na época que nós criávamos, Principalmente quando nós éramos crianças e adolescentes, Nós não vendíamos galo de forma alguma. A nossa cultura que nós não deveríamos, era aquela frase, né? Simples, não vamos espalhar a raça. Quem tinha coisa boa, não queria vender para que os outros não tivessem, né? Passasse a ter galos do meio. É, Marius, beleza aí? Grande goleiro. Só numa partida eu fiz quatro gols nele, uma vez. Gente boa. Aí, o que é que acontece? Nesse dia eu joguei com o grande Jorge Velas, Que foi campeão pelo Grêmio de Porto Alegre, Campeão pelo Criciúma de Santa Catarina, Campeão pelo Ferroviário, Campeão pelo Fortaleza, Campeão pelo Ceará, Campeão pelo Esporte de Recife, Foi campeão por onde passou. E já morava aqui no bairro, né? Nasceu esse criou ali no... No bairro do Mucuripe, Mas a família dele inteira morava aqui, E ele só vivia aqui jogando bola com a gente. E num jogo contra o time do Amarilho aí, Até você estava lá nesse dia, Você se lembra, né bichinho? Obrigado. Aí o nosso time perdendo de 2 a 1, Aí tu saiu do jogo. Não vou mais jogar nesse time não, Serginho, né? Jogar mais nesse time não, Porque o time vai perdendo de... Perdendo de 2 a 1, Vamos levar a goleada aí. Isso, eu jogando, Eu que era juvenil do Ferroviário Atlético, O clube, o time profissional daqui, né? Jogava no juvenil, Categoria de base, juvenil, Depois de juvenil vem o profissional. Hoje é outra história, né? São categorias de base apenas. E o Jorge Veras, Que era titular do Ferroviário, né? E estava artilheiro do Campeonato Cearense na época, Se destacando no futebol brasileiro, né? E daí ele, depois ele se... Seria transferido para o Grêmio de Porto Alegre. Aí o ataque era Afonso Machado, E o Jorge Veras, Fizemos 5 gols, rapidamente, Nesse goleiro aí, Acabou de passar aí. E viramos o jogo. O Jorge Veras fez 1 gol, E eu fiz 4, Para você ver com essas coisas. Ele foi jogar a Grêmio de Porto Alegre, Eu fiquei jogando aqui no Avrueni. O maior time que eu joguei foi o Vasta e o Sergipe. Na época eu não queria jogar, Eu não queria ser jogador, Nunca quis ser jogador de futebol. Na verdade, até hoje, Eu ainda não descobri qual era a minha verdadeira vocação, né? Pois é, e viramos o jogo aí, Com 4 gols de Afonso Machado, E 1 gol de Jorge Veras, Eu já tinha feito 2 lá, Ganhamos de 7, 7 a 2, Não, eu tinha feito 1, 6 a 2. E esse rapazinho aqui, O Sergipe Machado saiu, Não é mais ganho assim, Não, perdeu não. Grande lateral esquerdo, Para quem não sabe, O Sergipe Machado foi, Na minha opinião, O melhor lateral esquerdo que já, Eu já vi jogar. Tanto driblava bem, Como marcava bem, Como lançava bem, Que é da assistência, Que chamamos hoje, Como batia bem no gol de longe, né? Batia a meia altura, A bola meia altura, Pancada de esquerda de longe, O goleiro não pegava, O Sergipe foi um dos grandes jogadores de futebol, Que tivemos aqui no estado do Ceará, E no Brasil, Toda a nossa família, né? Todos os integrantes da nossa família, São craques de futebol, Tanto por parte de mãe, Como de paz, Mas o assunto aqui é pinto, É galo, Eu estava falando no lino, Falei no mutrã, Falei no batata, Falei no toulon, Agora estamos falando no pisca, Eu vi o pisca aí, Pelo comportamento dele, Ah não, rapaz, O cara me mostrou, Foi um outro galista aqui, Do Ceará, Rapaz, Exatamente, Olha aqui o pinto, Comendo glórofila, Meu pinto, Comendo glórofila, Ele mostrou um galista daqui, Do Ceará presenteando, Outro galista, Ele vende um galo para outro galista, E dá um pinto de presente, Um pintinho, Talvez ali com uns 8, A 10 dias de nascido no máximo, Talvez até menos, Aí, Esse colega meu, Falou no pisca, Falou que o pisca é, Pernambucano, Que, É o galista de maior destaque, No momento no Brasil, Eu até concordo que sim, Porque está na mídia, Mas por exemplo, O rapaz que me presentou, Esse pinto aqui, Ele é considerado, O melhor galista do mundo, O maior criador, Preservador e conservador, Da linha de sangue do galo, Combatente, Ele reproduz e vende, Não só para o Brasil, Mas para o mundo inteiro, E não vou nem dizer o preço, De um pinto desse que ele vende, Mas quem está na mídia, É o que eu digo, Ele não quer, Ele não quer conversar com mídia, Não quer passar em mídia, Um milionário, Já fez a publicidade dele, Através das apresentações, De suas árvores, Que essa é a maior publicidade, Que existe, Ele viaja o mundo inteiro, Ele investiu, No negócio dele, Viajando o mundo inteiro, Inclusive, Nós temos filmagem dele aqui, Na Amsterdã, Temos também na França, Enfim, Em vários locais, Amsterdã é a capital da Holanda, Né? É isso? Pois é, Temos aí, Bom, Ele vai mandar um vídeo aí, Para nós, Nós vamos mostrar aí, Um pouco do trabalho que ele faz, Porque ele é um, Além de galista, É um cientista, Está entendendo? Não coloca galo para combater, Só reproduz, E vende, Mantenha a linha de sangue, Sabe coisa boa, Né? Vocês vão ver se pinta aqui, Quando tiver, Adulto, Como é que vai ser, Pois é, Senhoras e senhores, Esperamos que seja legalizado, No Brasil, Galismo, Como já o é, Na, Na Espanha, Galismo, Porque o galismo é legalizado, Criar, Você pode criar, Agora, É produzir, Não pode botar para brigar, Porque está incluído, Na, Na lei de maus tratos, Né? Considerando que, Não podemos maltratar ninguém, Então, Não podemos combater frangos, Atualmente, Quem é aquele ali, Olha o Carlinho, Falar para ele, Aê rapaz, O Carlinho, Tudo bom, Meu amigo, Registrando aí, O grande, Funcionário aqui, Da escola, Nossa Senhora de Fátima, Carlinho, Amigo do Sérgio Machado, Rapaz, Aí a gente vinha, Pois é, Senhoras e senhores, Como falavam, Olha aqui o Pintinho, Comendo com a hora fila, Olha o nosso vizinho ali, O seu Messias, Pensa no vizinho bom, Raramente a gente escuta a voz dele, E ele só fala com a gente, O necessário, Pensa no cabalegal, Isso é vizinho, Há mais de 40 anos, Dona Sato ali, Foi a esposa do mesmo, Amiga de infância da gente, Pensa no cabalegal, E ele criava com a gente aqui, Pois é, Aí, É, É isso aí, Rapaz, Aí eu fiquei satisfeito, Saber que nós temos em Pernambuco, Um grande galista, Se destacando, Porque é Nordeste, É vizinho aqui ao Ceará, E tem um detalhe, O melhor galo, Primeiro galo de briga, Arretado, Que eu vim brigar mesmo, Mesmo que o papai, Meu pai teve os melhores galos, Do mundo, Isso aí é indubitável, Nosso pai, Mas teve aquele galo, Tem aquele galo, Que a gente conhece, Que não é do pai da gente, Não é da gente, Não é da nada, Nenhuma pessoa da nossa família, Todos nós criávamos, Mas a gente simpatiza o galo, Porque o galo era bom demais, Tinha um cidadão chamado Jurandir, O comissário da Polícia Civil, Que, Inclusive, Muito amigo do seu Genésio, Muito amigo do seu Genésio, E o filho dele, Antônio de Pado, Professor, E advogado, Primo legítimo, Do Francisco Dacildo Mourão de Albuquerque, Nosso amigo, Dacildo Mourão, Que foi o único árbitro, Cearense, Que colocou no peito, O escudo da FIFA, Ele, Era primo, Era primo do professor Pado, E o Pado, Ele só mandava buscar galo, Ele e o pai dele, Verandir, Só mandava buscar galo no exterior, Aí sempre, Ele me convidava, Para ir no estúdio dele, Ele me oferecia, Mandava escolher, Escolha qualquer galo, Que você quiser para você, Ele gostava muito de mim, Porque o papai, Deu uma pisa nele, No galo dele, O melhor galo que ele tinha, Foi dizer que aqui no Albuquerque, Não tinha galista, O papai tinha deixado de, De criar galo, Aí o papai foi lá, E marcou uma briga com ele, Deu nele, Depois que ele apoiou, Você, Está sabendo que tem galista aqui, O pai dele, Da frente, Pediu desculpa ao papai, Aí foi que a amizade, Ficou grande mesmo, Porque o pai dele, Já era amigo do papai, Mas ele não conhecia o papai, Por isso que ele falou, Essa besteira, Aí cara, Onde ele me via, Rapaz, Ele me levou, E aí Gugu, Beleza, Chegando aqui, Esse menino nasceu, Se criou, Vizinho da nossa residência aqui, Aí fez, Formou, Fez concurso, Passou, Enricou, Casou, Voltou e veio morar aqui, Vizinho da gente de novo, É o Gustavinho, Gente fina, Abraço, Gustavo, Aí senhoras e senhores, Continuemos aqui, É, Ele vai morar exatamente, Onde mora o Darlão Brilhante, Darlão Brilhante vai, Vai se mudar daí, Ele vai morar onde mora o Brilhante, Aí o que é que ocorre, A Darlão Brilhante se muda hoje, Segundo mesmo que falou, Rapaz, Aí o professor Padua, Mandou, Juntamente com o pai dele, O Julandinho, Mandou, Comprar um galo em Pernambuco, Viu, Sejim, Isso foi mais ou menos em 73, 74, Esse galo, Era chamado chapéu virado, Porque ele tinha a crista virada Para o lado direito, Um galo caboclo, Três quilos e duzentas, E duzentas gramas, Rapaz, Era um fenômeno esse galo, Ele não estragava galo não, Ele estragava pacote, Entendeu? Brigava com ele, Passou na travessa, Ou parou na frente, Caiu o pacote, Pronto, Acabou, Acabou o combate, Aí eu sempre gostei de galos assim, Que decidem rápido, Rápido, Tá? Aí o que é que acontece, Esse negócio de galo costeiro, De galo, Que vai para as costas e tal, Fica trocando, Se trocando, É para chamar aposta, É para apostador, Para mim não é para galista não, Galista, Gosta de galo, Que entra, Vence logo, Elimina o outro, Sem se arranhar, O cara ganha o dinheiro, Bota no bolso, Para ver limpinho para casa, E sai feliz, Né? E ninguém se maltrata, Não existe maltrato, Aí o cara diz, Ah, mas o outro é nocauteado, E aí? Todos os dias não se matam milhões de frangos, Para comer, No Brasil inteiro, Hã? Se abatem frangos, Milhares e milhares, Até exportam, Do Brasil para outros, Faz todos os abatidos, E as galinhas, Que fazem cabo dela, Porta o pescoço, Deixa ela sangrando, E vai ali, Mexendo com sal e vinagre, Para colher o sangue, Para depois, De cozida, Né? Colocar o sangue, Isso aí não é, Não são maus traços, Não? É, E quando eu falo, Que é um país, Né? Onde existem mentiras públicas, Verdades ocultas, Contradições, Hipocrisias, Bom, Nós vamos falar sobre o chapéu virado, Rapaz, Aí, Dois galos que foram, Nossa, Aqui, Um papai, Meu irmão, Vendeu para o seu maninho, E o outro, Papai deu de presente, Para o meu padrinho, José Wilson de Castro, Que eu estou doido, Para saber por onde ele anda, Seu Wilson, Apareça, Você está muitos anos, Sem vir aqui em casa, Está todo mundo preocupado com o senhor, Que era o Bruce Lee, Esse galo, Até, Foi feito um filme aqui, Onde a nossa, Sobrinha, A Sol Mofé, Né? Sol Mofé, Que é atriz, Redatora, Produtora, Roteirista, Ela participou como atriz, E como roteirista também, Do filme, Colocou lá, Que você sabe, Que eu fui policial, Colocou um policial militar, Com um galo preto, Debaixo do braço, No filme, Para onde o delegado ia, Ele ia, E botou o nome do galo, De Bruce Lee, Você não acha que é muita coincidência, Não? Eu perguntei, Minha sobrinha, E você se inspirou no titi, E botou o personagem do titi, No filme, Aquele cine Hollywood, O primeiro, Primeiro, Que foi o que prestou, O segundo, Não se viu para nada, Passou até no super cine, Não tio, Ali foi coincidência, Tio, Eu digo, Galo preto, Bruce Lee, E, Debaixo do braço, De um cabo da polícia, Que andava com o delegado, Para onde o delegado ia, Ele ia com o galo, Debaixo do braço, Fardado, Pois é, E o Bruce Lee, Rapaz, Era um galo estragador, Não era galo de matador, Não era de decidir logo, Foi brigar com o chapéu virado, E fora de ordem, Eu disse, Não passa, Que vai só perder, Só brigou cinco minutos, Só brigou cinco minutos, Então o chapéu virado, A história dele, Foi grande, E eu cheguei a possuir, O neto dele, Que foi, Fez, História, O senhor Pedro Pulis, Ele conseguiu, Filhos do chapéu virado, Com a galinha baiana, Aquele apelidou de catita, O galo pernambucano arretado, Com a galinha baiana arretada, Tirou coisas boas, Até hoje, Ele preserva e conserva, A linha de sangue, Do chapéu virado, E da catitinha, A galinha baiana, Tiraram galos maravilhosos, Então o galo assim, De fora, Que mais, Me impressionou, Inclusive, Ele disputou um campeonato brasileiro, Lá em Pernambuco, Ele, E foi campeão, Foi campeão brasileiro, Lá em Pernambuco, Quando ele já estava, Aqui na mão, Do jurandir, Do comissário jurandir, E do seu filho, O grande professor, E advogado, Antônio de Padua, Foram lá, E foram campeões brasileiros, Em Pernambuco, Com galo pernambucano, E, Esses galos, Pegaram o apelido, Aqui de catita, Ele era um galo grande, Mas a galinha, Com a qual ele cruzou, E o seu Pedro pegou, Os filhos, Era baiana, Ela tirava uns, Os frangos, Pequenos, De dois e meio, Dois e oito, Dois e sete, Aí o seu Pedro, Ficou chamando de catita, E até hoje, Eles tem o apelido de catita, E ele preserva, E conserva ainda, Essas árvores, Até hoje, Em sua residência, Só cruzando, O seu Pedro está, Impossibilitado de andar, Em virtude de um problema, De diabetes, Está com 83 anos, Mas não é a idade não, O seu Pedro é um atleta, Mas, Teve uma parte do pé, Foi parcialmente, Deputada a parte de um pé, E ele hoje, Andando em cadeira de rodas, Mas, Nós já fizemos, Vários filmagens, Com o seu Pedro, Está aí, É só, Colocar aí, Afonso Machado, Pedro Polícia, Que você vai ver, O seu Pedro Polícia falando aí, Sentado em uma cadeira, Lá no quintal, Na casa dele, Mostrando os bichos, Pois é, Então nós tivemos, Grandes galichas, E temos grandes aves, Na Bahia, Em São Paulo, No Rio Grande do Sul, Em Pernambuco, Em Alagoas, Sergipe, É, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraíba, Paraíba sempre foi uma terra tradicional também, Em galos combatentes, Pará, Maranhão, O melhor galo que eu possuí na minha vida, Foi um galo maranhense, Filho de um galo maranhense, Filho de um galo maranhense, Cigarrinho, E o pai dele também foi um dos galos, Que não era meu, Mas era do meu estúdio, Né, Na época nós formamos um estúdio, Eu, Dragão, O Pedro Paracuru, Era o nosso amigo milionário, Nós não podemos citar o nome dele, E tantos outros aí, Outros amigos como o Zé, Zé professor, Também conhecido como Zé Queixão, O advogado, O grande advogado, Que já partiu para o mundo espiritual, Humano, Era a turma lá do Dragão, Né, O estúdio Dragão, Aparece galera fora de sério, Galo maranhense, Então nós temos no exterior, Realmente grandes aves, Mas já temos aqui no Brasil, Eu acredito que o suficiente, Para enfrentar, É, Aves de qualquer país do mundo, Sem precisar importar, Né, Eu acho que hoje, A turma está mais exportando mesmo, Porque, Pegaram muita coisa boa de fora, E cruzaram, Misturaram o que tinha de melhor, Com o que há de melhor, Né, E o melhor aconteceu, Então está aqui, Essa ave, A cearense aqui, Mas a origem dela, Obviamente que é do exterior, Né, Mas hoje ela já é, Filha, Já é neto de, É neto de, De, De aves cearenses, Né, Domésticas cearenses, Que vieram do exterior, Aí é isso, Senhoras e senhores, Eu desejo a boa sorte aí, Para o, Para o pisca, Que eu não sei quem é, Mas que é o, Segundo os galistas aqui do Ceará, Que tem entrado em contato conosco, O galista da vez, O homem que está, Fazendo as melhores apresentações, No Brasil e no mundo, Nós o parabenizamos, Esperamos um dia, Esperamos um dia, Conhecer pessoalmente, Né, E vamos que vamos por aqui, Sempre fazendo vídeos, Mostrando, O meu pinto aqui, Né, Até ele ficar galo, Né, Depois ele vai virar um pintote, Depois um frango, Gote, Depois um frango, Aí depois um galo, Aí não, Depois um frango duro, Depois um galo, Tem todas essas etapas aí, Para ele passar, Para ele atingir ainda, No mais, Agradecer a Deus, A Jesus, A espiritualidade positiva, Né, Por toda essa natureza aqui, Que nos foi presenteada, Por Deus, Por Jesus, E na espiritualidade positiva, Aí o Albano, Tudo bom, Mostrar aqui a camisa, Do Flamengo do Albano, Aí é mengal, Eita, Que eu gosto de carro bonito, Não gosto, Nunca dirigir, Nem possuir carro, Possuir carro por um mês, Mais bonita, Para esse carro grande, Que passa por aqui, Ônibus, Caminhão, Carro da coleta pública, Essa rua é muito bonita, Grande, Larga, Arborizada, É importante que seja bem movimentada, Né, Seja bem movimentada, Porque já pensou, Uma rua larga, Cumprida, Arborizada como essa, Bonita, Se não tivesse nenhum movimento nela, Observe o sal cearense, Olha o sal cearense, Como tá lindo, Como tá maravilhoso, Esperamos estarmos, Realmente, Mesmo, Olha, Essa garota aqui, Marido dela é galista, E ela foi minha goleira, Jogadora, Do ferroviário feminino, No final da década de 90, Tá vendo aí, Como tá com saúde, Tá beleza, Tá bonita, Tá jovem, E o marido, E o marido é galista, Ele não tá colocando galo pra combater, Porque tá proibido no Brasil, Mas no momento que for liberado, Como já o é na Espanha, Com certeza ele voltará a combater, No momento ele só faz criar, Como nós fazemos aqui, Estamos criando aqui, Esse pinto, Esse pinto lindo, Logo, Logo, Vai chegar, Já era pra ter chegado a galinha, Ô, Pega a galinha, Aquele doente que tá aqui, Ele já pega a galinha, Viu, Já dá pra cruzar, Viu, Meu amigo, Eu sei que você vai assistir esse vídeo hoje, Pois é senhoras e senhores, Vamos agradecer a Deus, A Jesus, A espiritualidade positiva, Por mais um vídeo bacana, E por mais um vídeo legal, Aqui na rua Luiz Guimarães, Olha os pombinhos ali, Rapaz, Que coisa linda, Se agir um joinha aí pro canal, Vamos se inscrever no canal, Galera, O canal já está com quase 20 mil inscritos, Mas está muito incompatível o número de inscritos, Com o número de visualizações, Quase 4 milhões de pessoas, Já visualizaram o nosso canal, Mas somente 20 mil se inscreveram, Essa voz que vocês estão ouvindo, É de um rapaz que está com problemas, Problemas emocionais, Vamos dizer assim, Passou por um problema difícil, No seu relacionamento, E está com problemas emocionais, Se sair alguma palavra, Digamos, Desagradável no decorrer desse vídeo, Por favor, Desconsidere, Trata-se de uma pessoa doente, Mas, Valeu Deus, Valeu Jesus, Por mais um vídeo bacana, E por mais um vídeo legal, Tchau, Tchau, Meu Pinto, Tchau, Tchau, Tchau,